E falando em sonho, em acreditar em si mesmo, você já sabe que falta pouco para o nono circuito de corridas das farmácias PagMenos, né? No dia 6 de maio, em Fortaleza, a Praia de Iracema, um dos cartões postais da capital cearense, vai ficar pequena para tanta gente, tantos atletas e guerreiros, correndo e realizando o sonho de cruzar a linha de chegada.